Bom dia, bom dia! Bom dia, hoje 28 de novembro de 2020 é o aniversário do Renauders e eu vou fazer uma pequena surpresa pra ele Quer dizer, boa parte ele já sabe porque eu contei, que não era surpresa, mas agora o finalzinho é Eu tô fazendo uma lasanha pra ser o jantar da gente, ele chamou a mãe dele e um amigo da família que ajudou a gente aqui na mudança E a gente comprou bolo ontem, eu mandei fazer uns enfeitezinhos que eu vou mostrar pra vocês E agora eu vou sair, tô terminando de fazer a comida, vou sair pra comprar balão e uma velhinha, né? Que pra mim aniversário não é aniversário sem balão e sem velhinha Já estou na minha casa nova, inclusive vou gravar a tour aí da casa nova É só vocês comentarem aqui embaixo desse vídeo, queremos tour da casa nova Com certeza eu vou trazer, tá bom? Outra coisa que eu quero saber é se vocês estão gostando dos últimos vídeos Eu espero muito que sim porque foram todos feitos, ficou muito amor e carinho Enfim, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz no bolo pra ser diferente É um bolo comprado, obviamente, mas eu vou mostrar pra vocês que fica melhor pra vocês visualizarem Olha só, esses aqui são alguns emojis que a gente usa bastante nas nossas conversas E como ele é um torcedor ávido do time do Flamengo, então eu coloquei Pois é, ele conhece o Flamengo e é um time bem comum por aqui pela Europa A galera gringa gosta bastante E aí eu coloquei, isso é impressão de foto mesmo, só recortei e coloquei aqui com palitinho de dente Aí tem esse Happy Burley e aqui no meio eu vou colocar uma vela Eu vou sair daqui a pouco pra comprar Aqui no forno eu tô fazendo as coisas pra lasanha, né? Vou fazer a minha lasanha como eu fazia lá no Brasil Aqui também tem algumas coisas pra fazer a lasanha E enfim, vocês vão acompanhar esse dia de adversário comigo Gente, eu tô com o cabelo todo pra cima e vocês nem imaginam o que me aconteceu hoje Hoje é assim que eu acordei, eu tenho um cesto, né, no banheiro E esse cesto tem alguns produtos de cabelo E aí eu tenho um shampoo bem azul, bem azul mesmo Que eu uso geralmente quando eu faço descoloração no meu cabelo, né? Que eu quero matar aquele laranja e deixar o cabelo mais perolado Enfim, e aí eu descobri que esse shampoo tinha virado todo E lá foi eu lavar o banheiro de manhã cedo Uma das primeiras coisas que eu fiz assim que eu acordei Sério, foi péssimo Tenham cuidado com os produtos de vocês Infelizmente não dá pra mostrar agora porque eu limpei Mas o resultado, ó, nas minhas unhas Estão azuis Olha isso, não é sujeira não, é unha azul mesmo Esse aqui é meu lookinho Para o aniversário do mozinho Deixa eu mostrar Ops Tênis Acho que tá legal, né? Vou mostrar melhor ali no espelho da sala Olha eu aqui A meia tá trocada porque eu não sei onde tá as outras Então, como ninguém vai ver Então tá bom Agora eu vou lá na rua Pra comprar balão Uma flor E vela E vocês vêm comigo Tchau Tchau Aqui O bolinho dele Eu que fiz essas figurinhas Eu mandei imprimir, como eu disse pra vocês Aí agora eu fui na rua pegar essas velas Isso foi uma flor que sobrou Aqui tem alguns copos, né? Que é um mais refrigerante Pratinho de sobremesa Aí, pra mim, festa não é festa se não tem balão Aí eu coloquei alguns balõezinhos aqui Aí tem aquela luz ali, ó Piscando Fui também comprar essas flores Aqui eu arrumei a mesa, né? Não sei se é assim, mas tentei Aqui as florezinhas que eu comprei Ela não queria fazer nada disso Mas pra mim aniversário só é aniversário se tiver essas coisas Acho que a mesa ficou muito bonitinha, ó Aí eu amarrei todos os balõezinhos aqui E é isso Eu vou apagar a luz pra vocês verem Como é que fica essa bola Né? Olha só Quando ele chegar Eu vou cantar o parabéns pra ele Ficou muito bonitinho, sério Amei Né? Mãe Let's go Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday No dice Happy birthday to you Yaaaa Aqui na Inglaterra as pessoas têm o costume de escrever cartas e cartões E entregar em datas especiais Como Natal, Aniversário, Páscoa, enfim Aqui eu tô escrevendo alguns cartões que eu vou precisar entregar pras pessoas do trabalho Enfim, foram muitos cartões que eu precisei escrever nesse dia De última hora a gente resolveu dar uma salidinha e ir lá no centro da cidade As luzes de Natal foram ligadas, mas infelizmente não deu tempo da gente chegar lá pra assistir Então a gente só foi dar uma voltinha por lá mesmo E eu vou levar vocês, obviamente, com a gente Bora? Só lembrando que a gente saiu do lockdown agora no dia 2 de dezembro Então a gente já pode circular dentro das lojas porque também já estão abertas A gente agora tá indo na nossa casa antiga pra jogar o último lixo fora A gente não, a minha sogra deu uma limpeza na casa antes de entregar a chave E agora a gente precisa ir lá pra jogar o último lixo fora E depois a gente vai no centro comprar algumas coisas Uma antena pra nossa televisão Do quarto E é isso, vocês vêm com a gente Ah, esse casaco aqui não é de pelo não, tá? De verdade não, é de mentira Pois é galera, ó Três horas da tarde Já tá tudo escuro As luzes acesas Os carros com os faróis Daqui a pouco o mercado fecha Mas a gente tá indo lá comprar Algumas coisas que faltam lá em casa Hoje é dia 2 Hoje é dia 2 de dezembro de 2020 E oficialmente a gente sai do lockdown hoje Opa, coronavírus, alguém espirrou Olha A gente sai do lockdown hoje Quer dizer, em partes, né? A maioria do norte da Inglaterra, que é o meu caso Ainda está em lockdown A gente tá no tier 3 Que é a bandeira 3, né? Pra gente aqui Eu não sei como é que tá o centro Eu não sei o que eu posso esperar de lá Mas a gente tá indo lá comprar algumas coisas Eu vou aproveitar pra gravar pra vocês, né? E mostrar um pouquinho O uso de máscara é obrigatório Imagino eu Então eu trouxe a minha, ó De oncinha E a gente já tá chegando aqui no centro da cidade Olha Tá aberto aqui O Sport Direct É uma loja de... Esporte, né? Não, o próprio nome diz A galera tá comprando as coisas pra o Natal E aqui tá um pouco do centro da minha cidade Tá bem bonitinho Eu não tinha visto ainda essas luzes E a árvore lá no fundo Também Ai, tá muito lindo As lojas abertas Como vocês podem ver Tem relativamente muita gente dentro das lojas Aquela ali era uma loja de sapato Essa aqui já tava aberta Porque é a que vende produto de higiene Então poderia estar ficando aberta Lá no fundinho A árvore de Natal Essa aqui é uma loja inteirinha De Natal E essa aqui, ó É a árvore de Natal Uma das, né? Tem outra do outro lado também Tá muito bonitinho Aqui é o outro lado do centro da minha cidade Tá bem escuro Mas é bem cedo Aqui é a árvore Aqui é um pouquinho das lojas Até relativamente movimentado, né? Não sei Acho que muito mais do que antes Os enfeitos estão bem bonitos também Vou mostrar pra vocês aqui A gente comprou mais um móvel naquela loja lá de móveis usados Semi novos Isso aí é pra gente colocar no quarto, né? Pra colocar a televisão Eu também comprei alguns panetones Alguns muitos Três Que Renan é viciado em panetone E é isso, galera Eu tô indo pra casa agora Que eu vou reformar esse móvel E é isso Eu vejo vocês em um próximo vídeo Tchau 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 Tchau